escorpião bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário hoje a sorte está com você em seu progresso é hora de pensar em um investimento de repensar seu orçamento seu desejo por excessos o levará a gastar suas reservas tente compensar com uma dieta equilibrada você tem ideias concretas especialmente para seus projetos a sorte estará do seu lado em todas as suas aplicações você está em melhor forma coma mais vegetais sua bondade lhe trará sorte você se sentirá útil e o favor será retribuído você acabará tendo algumas conversas muito positivas que lhe darão aquele impulso que você sentia que estava faltando humor sua sociabilidade lhe traz sorte não existe em buscar novidades dos relacionamentos esse será um dos melhores dias do mês fácil que está mais próximo de seu coração hoje naturalmente você está lançando as bases certas para uma vida melhor siga em frente amor novos horizontes sentimentais se abrem diante de você seja por meio de um encontro surpreendente ou de sua própria reflexão o sol está brilhando abra suas asas seu modo de ser reflete harmonia gentileza e charme um encontro poderá ser decisivo e importante a longo prazo sua outra metade está mais próxima de você exatamente como você esperava você está assumindo o comando sem perceber você está mais perto de realizar seus sonhos e isso está levando na direção certa não hesite em falar sobre suas esperanças hoje você está mais capaz de se fazer entender portanto aproveite ao máximo dinheiro você terá um desempenho irrepreensível seu espírito está mais mais preciso do que o normal estão previstas explosões positivas sua perseverança está valendo a pena as circunstâncias provam que você está certo portanto tire proveito delas e trabalho em seus sonhos este é um bom dia para reformas gerais de longo alcance será bom fazer isso sozinho em um ambiente tranquilo trabalho você terá uma grande capacidade de causar impacto nos relacionamentos este é o momento de criar novos laços a expectativa de reconhecimento por seus esforços é um bom dia para transferências oficiais sua capacidade de improvisação lhe permitirá superar um grande obstáculo e isso reforçará sua autoconfiança tem um bom dia escorpião até amanhã